Olá, salve, salve! Após três meses de pesquisa coletiva através de uma residência virtual sob a direção da coreógrafa Eva Xu, o projeto Levanta, Sacode a Poeira, Dá a Volta por Cima, compartilha com o público seus resultados através de três lives no YouTube com apresentação de coreografias, debates sobre o desenvolvimento de conceitos e processos e um documentário. Uma residência artística exige que você mobilize o artista para alguma coisa que não é aquilo que ele faz normalmente. Para que isso fosse conquistado, nós lançamos, eu lançava semanalmente uma provocação, que era alguma frase, algum conceito, eles desenvolviam durante a semana e no final da semana nós conversávamos, eu fazia um feedback sobre o que eu tinha recebido de resultados e sobre como a gente podia trabalhar esses conceitos e fomos criando através deles camadas para chegar a um conceito final de resiliência. Com a assistência de direção de Eduardo Severino, o projeto Levanta, Sacode a Poeira, Dá a Volta por Cima envolveu mais de 20 bailarinos de várias regiões do Estado, muitos deles pesquisadores vinculados a universidades. Por isso também a necessidade do grupo em compartilhar não só os resultados do trabalho na forma de um espetáculo final, mas também os processos que levaram a esse resultado. A grande ideia é envolver o nosso público no fazer artístico de um espetáculo. No momento em que nós optamos por não criar um espetáculo simplesmente e apresentar na tela, a nossa ideia foi justamente fazer essa troca com o público para que ele possa entender como é que acontece todo o processo, para que ele possa participar e partilhar do nosso processo criativo e de como essas mentes e corpos se desenvolvem dentro de conceitos específicos. Eu acho que isso é uma oportunidade rara, única, que não aconteceria normalmente, porque as residências artísticas ficam fechadas em espaços fechados e ninguém vê como é que elas acontecem. Nesse momento nós estamos mostrando como é que isso acontece, como é que se desenvolvem os conceitos, como é que se chegam nos resultados que eles vão partilhar apenas num momento final lá no teatro.